Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo hoje aqui no canal E o vídeo de hoje é fazendo a nossa janta, gente Vai ser uma jantinha bem simples, mas como eu tenho muita coisa pra fazer Eu decidi ligar a câmera e compartilhar com vocês Eu sempre mostro todo esse passo a passo lá no Instagram Mas hoje eu decidi compartilhar aqui no YouTube Porque o último vídeo que eu mostrei pra vocês cozinhando aqui, fazendo o nosso almoço Vocês gostaram bastante, então eu decidi hoje trazer um vídeo da nossa jantinha Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje aqui Bom, aqui eu estou descongelando carne moída Eu vou fazer ela bem simples, refogadinha Não sei se eu vou colocar batata ou cenoura, algum leguminho, sabe? Se eu for pôr eu vou mostrando pra vocês Mas aqui é carne moída de patinho, tem 500 gramas Já tá descongelada E aqui tem feijão que eu já coloquei de molho hoje de tarde Então ele já tá bem molinho E eu vou colocar agora pra cozinhar Na panela de pressão elétrica Essa minha panela de pressão eu ganhei de presente, de casamento Eu amo de paixão essa panela, gente Ela é da Valita Ela é uma panela de pressão igual qualquer outra Só que ela é elétrica e ela é muito boa, prática pro dia a dia, sabe? E ela não faz barulho, tem aqui o timer dela também Eu coloco aqui raízes no 12 pra cozinhar E aí vou acompanhando, vocês vão ver que ela é bem tranquila de usar Coloquei aqui o feijão Ela já tá até quente, vou colocar a água agora Ó, coloquei a água Não vou pôr muito, vou pôr só mais um pouquinho Porque ele já tá bem molinho, sabe? Nem vai precisar cozinhar muito tempo Olhem só, coloquei água Coloquei azeite Coloquei duas folhinhas de louro E coloquei também orégano Às vezes eu coloco uma cenoura Pra deixar ele mais encorpadinho Mas hoje eu vou fazer sem Porque eu quero guardar ele assim Sem temperar, sabe? Eu vou congelar ele, uma parte E a outra eu vou fazer hoje E aí é isso Coloquei aqui no raízes Agora eu fecho E aí que eu estou com a mão errada E pronto Ela vai começar a ferver E vai pegar a pressão E gente, antes que eu me esqueça Já deixa o like aqui embaixo pra mim Se inscreva aqui no canal Se você é novo ou nova por aqui Tem muito conteúdo aqui de rotina de dona de casa Da minha rotina do dia a dia Já tem muitos vlogs Então se inscreva aqui no canal Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante Enquanto isso Olha só quem está fazendo gracinha ali em cima Pra Tuca E a Tuca fazendo graça pra ela Vocês estão demais aí nesse brinquedão, hein? Nina Você está demais aí, hein, nininha? Gente Essa é a realidade de quem Não sabe cortar cebola Ai, eu sempre acabo assim, ó Chorando demais Eu sei que tem vários truques Mas No dia a dia eu não faço Sei lá Ai, me acabo Acabei de picar cebola roxa Bem picadinha E vocês não sabem Estou sem alho, gente Acabou o meu alho Ai, que saco Mas Mas sem alho mesmo Eu vou usar hoje o cooktop individual Esse aqui Que eu uso normalmente no dia a dia Até pra vocês verem como que eu faço aqui Sem usar o fogão mesmo O cooktop normal O feijão já está cozinhando Já pegou pressão Então eu vou colocar um pouquinho do Da cebola No arroz Que eu vou fazer arroz integral também Então pra não ficar sem tempero nenhum Eu vou pôr cebola E na carne eu vou pôr cebola e pimentão Eu já tenho um pedaço aqui Que eu usei em outra refeição Então eu vou picar ele também E já começar a refogar Eu vou picar ele também Tchau. Gente, olhem só, abri aqui o feijão pra ver e falta só um pouquinho, ele tá um pouquinho durinho, eu vou pôr só mais uns 5 minutinhos na pressão, acho que vai ficar embaçado aí. E olhem só que delícia, ele tá bem clarinho, tá vendo? E aqui a carne já refoguei, coloquei temperinho já, aqui tem um pouquinho de cuminho e sal só, pra ele ir refogando e já pegando o sabor, sabe? E já tá bem fritinho também, ai já tô com água na boca. E agora eu vou colocar um pouquinho de água e vou ver se eu vou pôr alguma cenoura, alguma batatinha, pra cozinhar junto aqui. E vou pôr mais temperinho também. A atualização da carne pra vocês, eu coloquei uma batata só, picadinha, coloquei salsinha, eu tenho um temperinho, esse aqui ó, que ele é alho, cebola e salsa. É, em conserva, assim, sequinho, sabe? E como eu tava sem alho, eu coloquei ele um pouquinho, pra dar um saborzinho do alho. É, coloquei um pouquinho de colorau e um pouquinho do curry, só um pouquinho. Eu amo curry, gente, esse aqui ó, amarelinho. E aí eu coloquei a pontinha da colher. E é isso, coloquei o sal, acertei o sal e agora eu vou tampar, vou deixar ela cozinhar. Amores, olhem só, já tirei o feijão, olha só que delícia esse feijão, gente. Bem branquinho, eu vou usar esse aqui pra fazer hoje, pra temperar, e esse aqui eu vou congelar. E como eu já tirei a panela de lá, tá aqui esfriando que eu vou lavar, eu já coloquei a panela de arroz aqui no lugar. E aí a carne tá fazendo aqui, vou fazer o arroz aqui. Depois que terminar tudo, eu já ponho na mesa e dou uma temperadinha no feijão, aqui mesmo. Tá vendo como é bem mais rápido e prático esse cooktop aqui de uma boca só? Porque as outras panelas são todas elétricas, então eu não preciso ficar usando toda hora o cooktop tradicional de quatro bocas. Como eu já tenho esse aqui, ele já me facilita nisso, sabe? Pra coisa rápida, assim, pro dia a dia. E olhem só a carninha, que delícia. Vou experimentar pra ver como que tá. Gente, olhem só. Coloquei o feijão aqui pra temperar. Coloquei um pouquinho de cebola, a folha de louro que já tava na panela de pressão, sal, um pouquinho de cuminho, só um pouquinho, e um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha. E aqui no arroz, eu coloquei cenoura ralada, que eu já tinha na geladeira, tá vendo? Refoguei, coloquei também aquele temperinho de alho, a cebola roxa, que eu já tinha cortado e tá aqui cozinhando. Esse aqui é arroz integral, é desse aqui, ó, que eu uso. Prato fino, que ele é bem mais gostoso. Enquanto tá cozinhando aqui, temperando, né, finalizando, a carne eu já coloquei lá na mesa. Enquanto finaliza aqui, eu vou lavar essa louça, que vai acumulando, né? Mas é mais pote, coisa de volume, assim. Tcharam! Louça lavada. Olhem só, gente. Já lavei essa loucinha. Isso aqui eu vou jogar no reciclável, que é a caixinha da carne, então eu lavo e jogo no reciclável. Faltou só lavar a panela de pressão, mas eu já vou lavar. E já coloquei as coisas aqui na mesa. O feijãozinho. A carne moída com batata. E aqui é salada que eu tenho na geladeira, então eu coloco aqui na mesa também, pra quem quiser. E o arroz. Olhem só. Já está quase pronto. Pronto. Ai, que fome. Foi tudo bem rápido, agora são 7h20 da noite. Não sei se vocês conseguem ver o relógio lá em cima. São 7h20 da noite. Eu comecei, era por volta de umas 6h, mais ou menos. Demorou só um pouquinho mais, por conta do feijão que eu cozinhei. Mas foi tudo bem rápido. Vou montar o meu prato e mostro pra vocês como que ficou. Gente, olhem só esse prato. Eu tô com água na boca, sério. Parece muito, mas não é, tá? Aqui metade do prato eu ponho salada. Feijãozinho. O arroz. A carne moída com batata. E de salada, aqui é tomate, pepino japonês e alface. Aí eu temperei com azeite, limão e vou colocar um pouquinho de sal. O que vocês acharam? Quem aí tá com vontade? Ficou bem simples, bem rapidinho, bem assim pra durante a semana, sabe? Uma comidinha rápida. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a nossa jantinha. Eu sempre mostro pra vocês lá no Instagram, mas dessa vez eu decidi gravar aqui pro YouTube. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu traga mais vezes aqui pro canal. Deixem o like aqui embaixo, que é muito importante. Compartilha esse vídeo com uma amiga, com um amigo. E se inscreva aqui no canal também, se você é novo ou nova por aqui, tá? Agora, partiu comer. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!